Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, hoje eu vou fazer um bolo integral com banana e uva passa, sem leite, olha só, sem lactose, olha que lindo gente, olha gente ficou, olha, ficou uma delícia, ficou um bolo úmido, não fica seco, apesar de ser integral fica maravilhoso gente, olha só, olha que lindo que ficou, facinho de fazer, rapidinho do liquidificador, nossa, é muito rápido, vamos para a receita então? Então vamos para o nosso bolo integral de banana com uva passa, olha, eu vou usar 6 bananas, eu estou usando banana nanica, mas pode ser qualquer uma, viu? 6 bananas, gente, eu estou usando 3 ovos inteiros, tá vendo? 3 ovos inteiros, uma xícara de 50 ml de óleo, uma xícara de chá, olha, não está muito cheio, está faltando um dedo para encher de açúcar demeralha, pode ser qualquer um, tá? Agora eu vou bater, aí vocês vão perguntar, não vai leite? Não, não vai leite, tá? Aqui eu tenho 2 xícaras de chá de farinha integral, ó, 2 xícaras, aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento para bolo, ó, e aqui eu tenho uma xícara de chá de uva passa branca e preta, ó, misturar isso aqui, ó, misturamos agora isso aqui, que a gente bateu, olha que bolo fácil, rápido e gostoso, não vai ser um bolo muito grande porque não é todo mundo aqui em casa que come bolo integral, mas eu estou fazendo para o meu marido, meu marido come, tudo integral, então, ó, gente, está pronto, gente, vocês viram que rápido, ó, vocês mexeram tudo, ó, está pronto, está vendo? Ó, mexeu bem, está pronto, eu vou pegar a forma, vocês viram que bolo rápido, rapidinho de fazer? Muito rápido, né? Se vocês quiserem pôr canela, gente, na massa, vocês podem pôr, tá? Ó, que combina maçã, é, banana com canela. O forno já está pré-aquecido, 190 graus, leva para o forno, assolta pronto, rápido, viu? Olha, gente, deixei 35 minutos, ainda está quentinha ainda, viu? Vou cortar um pedaço aqui. Olha, gente, que delícia de bolo, ó, tá vendo, ó? Olha só, a uva passa, tá vendo? Bolo integral, que delícia, viu que fácil, o que é? Fácil, rápido e gostoso, olha, não fica seco, fica úmido, fica uma delícia, olha só. Bom, gente, então, essa foi a receita de hoje, espero que tenham gostado, se gostou, dê um joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, se gostou, tá bom? Bom, gente, então, é isso. Muito obrigado.